A goiabinha da vovó Meu docinho queridinho que tem gosto de cocô e cor Olha lá uma caixinha naquela barraquinha Será que é certinha? Quem é que adivinha? Achei! O que? A goiabinha da vovó Meu docinho queridinho que tem gosto de cocô e cor Se na cidade grande tem comida de qualquer país Então a goiabinha da vovó vai me deixar feliz O que? 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 O que?